Quer café, mulher? Oi, mulher, como tu é. Pela vez que eu venho aqui, tu me oferece um cafezinho. É? Eu tô toda puçando, tenho vontade de tomar um cafezinho. É isso aqui, tu sabe o que é, não? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Arravou. Tem gosto de que? Café. Café! Aí, tu queria café, eu tenho café. Mas, pra tomar não tem, não? Tem o que tem pra tomar o café. Aí tem que fazer o café, né? É que eu faço café, mas é folgado, né? Tem fuxica, gente? Raba espixa. Tem fofoca ali? O rabo espoca. Então vamos lá, vamos espichar e espocar o rabo de vocês, fofoqueiras. Já tá tudo espocado o seu, né, Margarete? Ó, se você é fofoqueira como nós, que ama fofoquinha, por favor, deixa o like e compartilha esse vídeo com outra fofoqueira. Pra você gostar das histórias, tá bom? E se você tem uma história aí também, deixa lá. Vamos crescer essa família de fofoqueirantes do Brasil. E fofoqueiras... Se a machina não precisa. Se você tem uma história aí, louqueira, louquete, 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 aquelas histórias assim que ninguém nem acredita. Que pode dar até votos pra você, se você contar. Essas nós gostamos. Manda aí pro e-mail, conta tudo pra gente, arroba... É risco de morte, mas conta pra nós. Conta tudo pra gente, arroba gmail.com. Ah, compartilha essa fofoca também, mas tá? Vamos lá, vamos lá. Uma oferta quase muito tentadora. Olha lá, hein. Olha lá. Olha lá, louco. Um certo dia um patrão, que hoje é ex-patrão, na época me chamou pra fazer um serviço de reboco para um cliente novo. Então fomos lá. No lugar funcionava um espaço para festas. Lá trabalhava um colega meu dos tempos de escola. Vou chamar ele de Clebson. É um ótimo nome. Vou chamar ele de Clebson pra não entregar ninguém, né? Aqui é tudo no sentido, tudo no esquema. Um rapaz de família que tinha namorada e tinha uma vida de playboy. E eu percebi que ele era muito bem tratado pelo patrão. Com nada, o patrão tratando bem, dando presentinho. Ganhava camarão. Aí é foto. Boa, rapaz. Tá dando camarão pro meu colega e não tá dando camarão pra mim. Eu tô com meio ovo frito. Aí é complicado. Era chamado pelo nome no diminutivo. Clebsinho. Clebinho. Clebinho. Tinha uma moto do ano e não fazia nada. Tá certo. Esse é o meu negócio pra julgar. Fingiu que é Deus. Fingiu que não estava vendo nada e continuei minha função, que era pra ajudar na massa pra cimentar buracos. Passadas horas, já no final do expediente, finalizando o serviço, o cliente, que era o patrão do Clebson, me pediu para esperar todos irem embora porque ele queria fazer uma proposta de trabalho. Olha. Mal mesmo? Será? Vamos descobrir. Então eu fiquei feliz, pois eu só fazia bico. Após esperar muito, sentamos. Tô enxergando nada aqui só. É a primeira vez que eu vejo a mulher enxergar melhor sem óculos. Após esperar muito, sentamos e ele começou a me elogiar. E eu comecei a estranhar e perguntei qual era a proposta de emprego. Cortou logo, né? É. Eu tô aqui pra trabalhar. Não é pra você me elogiar, não é pra eu ficar com a minha autoestima elevada, não. Cara, dinheiro não é elogio, não. É elogio, eu não pago as contas de cara. Ele com um pouco de receio, mas com um olhar fixo no meu Juninho. Juninho, por que Juninho? Porque deve ser pequenininho. Para, galera. Quem joga é Deus. Abriu o jogo e me perguntou. Você conhece o Clebson? Clebinho? Conhece? Tá vivendo bem, tá comendo camarão. Eu respondi que sim. Aí ele. Me disse. O Clebson tem uma vida boa e agradável. Pois toda semana ele vem aqui e tapa alguns buracos. E é que você me entende, né? Eu leio as demais depois. Eu tô sempre tampando um buraco aqui. O senhor não me chamou de diminutivo. Eu lésio demorei para entender até que ele começou a passar a mão na minha coxa. Tem que ser muito lésio mesmo para me entender até agora. Tem que esperar passar a mão na coxa dele. Daqui a pouquinho ele tava sentando em cima de você e você não tinha percebido. Ah, ele falou assim. Passar a mão na coxa. Ah, tu tá dando em cima de mim. Demorou, demorou. Agora começou o lésio. Então ele disse que me contrataria para ir duas vezes na semana. Tapar alguns buracos para ele. Eu entendi e comecei a rir, né? Ô, seu Sérgio. Ô, seu Sérgio. Depois agradeci a proposta e recusei. E prometi que não ia contar para ninguém. Pois na época eu tinha 17 anos e era Sérgio ainda. E ele ficou com medo de ser preso. Mas a moral da história é que o Clebson sempre teve o porte de playboy e sempre andava na moda e com grana no bolso. Também tá tampando mais buracos do que você. Ele tá trabalhando. Quer mais? Sabe os buracos. Sabe os buracos de racismo e do capitalismo. Nem sempre o que pensamos. Cá, 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 cá. É, brinde, Clebinho. Você é Clebinho? Ei, essa bota nova aí, hein, Clebinho? É, brinde, sabe lá. Só dos panos? Só dos panos? O mesmo buraco que eu e tá dos panos bom? Tá errado. Tá tampando outros buracos, Clebinho. Eu guardo esse segredo até hoje. Agora que só vocês sabem disso também. Só nós aqui. Não se preocupa que não tem mais de 40 mil pessoas assistindo não aqui. Fica tranquilo. Olha lá, hein, quem somos nós pra julgar. Só Deus pode. Muito bem. Isso já faz uns 5 anos, né? Então, Clebinho virou o Cristiano Ronaldo. Clebinho tá ganhando mais dinheiro que todo mundo. Clebinho é o dono da Blazers. Obrigado pela sua fofoca, viu? Adorei. O dia que eu achei que eu era adotada. Ó, que perigo. Olá, meninas. Olá. Hoje vim contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás e lembrem. Tudo no sigilo, tudo no esquema. Fique em paz, minha irmã. Fique em paz. Um dia eu estava cuidando da vida dos outros no Facebook e recebi duas solicitações de amizade. Uma de um menino, que vamos chamar de João, e a outra de um senhor. Logo vi que os dois eram pai e filho. Pera aí, deixa eu limpar meu óculos e vou pôr de novo. Vamos lá. O pai e o filho te mandou solicitações no Facebook ao mesmo tempo? Isso. Eu aceitei as solicitações até aí, ok. Alguns dias depois o João me mandou mensagem. E eu respondi, pensei que ele tinha segundas intenções. Assim como você, né? Sua vagabona menina. Mas ele começou com alguns papos bem estranhos, perguntando bastante da minha vida pessoal. E eu sempre respondendo o básico. Mas de repente ele manda. E aí tu querendo, né? E aí o papo? E aí o papo de Flerch? Flerch começa quando, Flerch? Tu beija na boca, como é que é? Mas de repente ele manda. Você é minha irmã. É nada. É nada. Ih pai ó, que babado. O nada. Minha mãe deu você quando era criança pra uma mulher. Que negócio bom pra contar no Facebook, né menina? Diretamente assim. Pois não tinha condição de criá-la. Olha aí, entregou na tua cara. Ih, não é assim. Já adicionou no Facebook pra falar com a minha adotada. Que tu é uma adotada que tua mãe te deu aí. E tua mãe não te amava, tipo isso. Fiquei em choque e liguei imediatamente pra minha mãe. A verdadeira que ela acha, né? Mãe, essa ela não contou outra história pra mim? Que história é essa aqui? Eu ouvi agora. Mãe, não vim da cegonha? Fiquei sabendo que outra mulher que me deu, que não era cegonha, era uma mulher. Aí liguei pra minha mãe e me questionei, perguntando que história era aquela. Ela ficou tão surpresa quanto eu. E me acalmou, me dizendo que não precisava me preocupar. Mas mesmo assim fiquei com o pé atrás, pois não tinha muitas características físicas dela. Olha, tu olhou pra tua mãe e falou, você não parece. Até uma desconfiança bateu que ela nunca tinha antes. Desliguei o telefone e fui falar com o rapaz. Expliquei que ele estava falando com uma pessoa errada. E que ele não podia sair falando assim com as pessoas. Concordo, concordo. Foi aí que ele insistiu e falou que a mãe dele me deu pra uma mulher que tinha o mesmo nome e sobrenome da minha mãe e que havia nascido na mesma cidade que ela. Mentira, meu Deus. Mas ele podia ter inventado isso também, ele podia ter pesquisado, eu acho, isso aí no seu Facebook. É golpe, é golpe. Falou que a tal menina tinha o mesmo nome e sobrenome que o meu, a mesma idade que estava fazendo uma faculdade. Expliquei que eu fazia uma faculdade diferente, que não éramos a mesma pessoa. Só havia algumas coincidências. Sim. Não muitas, né? Mas tudo bem. Foi aí que ele começou a me mandar vários documentos que ele havia conseguido com a justiça. Ah, agora o bagulho ficou diferente. O preto no branco é o que vale, Margarete. E realmente algumas informações batiam. Ele estava determinado a me convencer a qualquer custo. Mas eu estava tentando provar a ele que não éramos irmãos. Gente do céu. Mandei fotos dos meus pais, meu nome completo e tudo. E nada fazia ele mudar de ideia. Até que ele me perguntou se eu poderia falar com o pai dele. Achei muita loucura e foi aí que decidi bloquear os dois. E pasmem, eles haviam mandado solicitação de amizade pra minha mãe também. Pedi pra ela bloquear eles e seguimos com a vida. E por roupa debaixo do tapete... Não fez jeito que isso não aconteceu. Tomara que eles tenham encontrado a menina. Mas que eles me fizeram quase infartar e eles fizeram. E será que a menina não era tu não? É. É. Capaz, tipo assim, no programa do Ratinho eles fazem teste de DNA. Eu botar logo era um teste de DNA. Mas às vezes ela não quer saber também se... Sabe, ela já tá com a mão dela ali. Acho que ela tá certo, né mãe? É, tá com a mão dela aí com a mãe. Pra pegar outra mãe? Deus me livre. Uma mãe só já basta. Uma mãe já é tudo livre. Como diz o Chaves, mãe só tem uma. Vamos pra próxima fofoca, Margarita. Eu que leio agora? A cagona do barco. Olhando as fofoqueiras que amo. Tudo bem com vocês? Agora estamos ótimos depois de ler uma fofoca. Maravilhosa. Depois de receber a sua fofoca, querida. Então é óbvio que eu deveria contar essa história pra vocês, né? Muito obrigado pela consideração. Que bom que você pense assim. Bom, essa história aconteceu há 5 ou 6 anos atrás, eu acho. Aconteceu com uma amiga minha. Ela estava viajando de barco e deu uma vontade enorme dela caminhar. Só que o barco tinha muitas pessoas. Estava cheio o barco. Era um dia movimentado. Tanto jovens quanto idosos. E a dor de barriga dela aumentava cada vez mais. Ela não estava mais aguentando. E essa viagem dura no mínimo 2 horas e meia. Estou sentindo o desconforto daqui. Não tem como ficar lutando contra a rabiga 2 horas e meia. Ela é tipo Dona Geni. Eu. Anda sempre preparada. É isso menina. Deixa eu adivinhar. Estava com uma cerveja na bolsa, né? Bebeu uma cerveja. Tava mais nem pra nada. Ela tinha papel gênico na bolsa. Ah, também serve. Sorte dela. Música de drama, menino. Vai, Margarita. Música de drama. Não, só pede. Ah, tá. Música de drama. Como ela não está... Tem um helicóptero passando aqui em cima. Calma aí. Segura o drama. Ele tá passando isso aí. Ele tá pousando aqui. Isolamento ecústico aqui é bom, né? É ótimo. Vai aterrissar na minha cozinha aqui. Pousou. Como ela não estava mais aguentando, ela disse Gente, sai da frente que eu vou cagar em todo mundo. Eu entendo. Eu vou cagar em você. Eu vou cagar em você. Você que tá ali. Você que tá ali de costas, eu vou cagar em você também. É pior do que ouvir um assalto. Nessa hora todo mundo fez a cobertura pra ela conseguir cagar, né? O ser humano ainda é empático, né? Existem pessoas boas. Existem pessoas boas. Ela botou a bunda pra fora do barco, né? E aí começou ali a alimentar os peixes. Eu não vou nem ler isso aqui, tá bom? Começou a desembarcar. Começou a naufragar os excrementos dela. Pelo jeito. Pelo barulho do motor. Pelo jeito ela tava com diarreia. Pelo barulho do motor. Essa rabeta acelerou, hein? Essa foi minha história linda fofoqueira de pontão. Linda ou não? Não, gente. Ah, não. Tá chamando de lindas. Linda fofoqueira de pontão. Ah, tá. Eu sou linda. A chama dela é boa, menino. Pera que minha história vocês escolhiram. E foi? E foi, parabéns. E só não é escolhida aquela que não manda. Se for ruim também não tem escolha. É, se for ruim também não tem escolha. Mas essa daqui? Tem muitos que a gente lê. Parece horas lendo. A menina virou um motor de popa. Essa história é maravilhosa. Essa é muito boa. Então, se você tem uma boa igual essa ou pior, manda aí pro e-mail. Conta tudo pra gente, arroba gmail.com. Vamos se unir. Que fofoqueiras unidas jamais serão vencidas. Canta todo dia a música e a parte que é pra falar, que é pra cantar as músicas. Não ensaiamos direito. Mas ensaiamos todo dia. Eu vou te falar. Quer tomar um café? Quero. Então tu vai lá fazer. E vai assistir os shorts que tem aí no nosso canal. E também seguir a gente lá no Instagram. A gente não. Os filhos mais uados. Meus filhos. Meus filhos. A gente. A gente não tem Instagram. Tá aparecendo aqui na tela. Um beijo. Obrigado pelo carinho. Até o próximo vídeo de fofoqueiras. Até. Tem quando tu pegar pelo menos uns potinhos e colocar na garrafa d'água? Ah, tu quer que eu faça demais, Margarida? É um beijo. Eu bato aqui. Não, mas ó. Já tá te dando café. A gente dá a mão, a pessoa quer o braço. Às vezes a gente dá a mão, a pessoa quer a bunda inteira da gente.